Fala, galera! Boa de Cubo! E aí, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cubo Vício. Nesse vídeo estarei fazendo uma solve comentada deste quebra-cabeça aqui com adesivos de fibra de carbono. É o Ghost Pyramix. Ghost Pyramix tem poucas peças. É simples? Se resolve igual o Pyramix? Não exatamente. Eu achei ele até um pouquinho difícil de resolver. Tem muitos pontos de atenção onde se você não tiver as técnicas certas e a visão espacial, você acaba se enrolando. O primeiro ponto de atenção é como mover o puzzle. Essa camada aqui, a que é livre, é a que você consegue se mover. Aí você tem que fazer essa meia girada, aí você consegue ter acesso ao giro em faces adjacentes. O outro ponto de atenção é saber o que são peças de centro, cantos, meios, né? Centro, essa ponta aqui é um centro, aqui é outro centro, aqui é meio, canto, tá vendo? Meio, meio e por aí vai. Então vamos lá! Vamos baralhar pra começar a solve comentada desse camarada. Então, sem mais papo, vamos logo embaralhar. A pirâmide boladona, né? Que é o Pyramix Ghost. Então vamos. Beleza, então, galera, acho que já está suficientemente embaralhado o Pyramix Ghost. Vejam só, já começa aqui totalmente misturado de um jeito que você não consegue entender nada, né? Vamos lá, primeira coisa aqui, deixa eu identificar onde está mexendo. Opa, achei onde está mexendo aqui. A gente tem que ver o centro, né? O centro que eu vou começar é esse aqui. Essa peça aqui é uma peça central. Então eu vou começar por ela. Quando eu começar por ela, eu já sei que ela vai ser a minha base aqui. Deixa eu ver aonde que está a outra peça que vai aqui próxima a ela. Eu já vi, já achei. A questão é só eu conseguir mexer aqui agora. Pera aí. Pronto, mexi. Vamos ver se eu trago ela? Trouxe, aí. Já encaixou. Se ligou? Não. E qual que vai aqui atrás? A mais parruda. Qual é a mais parrudona aqui? A mais graúda é essa mesmo, ó. Então a gente traz aqui, ó. Ih, tá vendo? Já alinhou, alinhou. Consegue ver já o formato do quebra-cabeça? Consegue ter essa visão espacial? Ó. Tá vendo? Muito bem. Tá legal? Então vamos. Continuando. Aqui vai aqui, é a segunda parrudona. A segunda parrudona, a gente tem que ver a orientação que ela vai vir. É desse jeito. Tá vendo? Ela vai vir certa. É desse jeito. Porém, eu vou acabar tirando a outra, né? Que eu já tinha feito lá. Então, pra que a gente não faça isso, a gente faz aquela troca malandra do Pyramix, né? Lembra? Desses três meios. Que é traz a esquerda, traz a direita. Subo a esquerda e subo a direita. Ah, garota. Tá vendo? Usa a técnica do Pyramix também, rapaz. Tá pensando o quê? Aí agora, o centro já tá aqui em cima. Esse daqui por baixo. Essa peça de canto vai aqui mesmo. Esse centro precisa girar. Esse daqui também tá bom. Vamos devagar. Vamos devagar. Ó. Aqui, preciso trocar, colocar essas peças de meios em volta desse centro. Técnicazinha básica. Pyramix. Lembra lá, né? Na parte final da solução do Pyramix. Pyramix, se eu te falar, é a mesma coisa que eu tô usando. Pois é. Ah, cadê, cadê, cadê? Peraí, 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 peraí. Peraí. Não. Acho que eu já sei o que eu errei aqui, hein? Vamos devagar. Vamos devagar. Tá tudo errado mesmo? Calma. Ó. Aqui em cima. Ou tá tudo aqui invertido mesmo? Vamos de novo? Aqui. Ó. Já sei o que tá acontecendo aqui. Rapaz, já matutei. Já matutei, ó. Agora consegue ver o formato do puzzle? Agora sim, né? E essas duas peças de meia aqui? O que elas estão? Ah, moleque, você é bom mesmo. Já se ligou, né? Então, traz a esquerda, traz a direita, subo a esquerda, subo a direita, peraí, devagar. Subo a direita, cima anti-horário, direita, cima e volta à direita. E aí? Ah, garoto, ó. Aí. As peças de meio tudo feitinhas aí. É, garoto. Vamos lá. Peças centrais. O que precisa girar? Precisa girar a principal. Precisa girar. Vejo duas aqui, precisando de giro. Muito bem. Faço um esquema. Aqui onde elas ficam na parte de cima. Aqui pra mim. E faço uma troca aqui. Entre essas peças, um ciclo de giro que vai acabar girando elas em volta desse centro e vai acertar a face. Que é muito difícil de decorar a fórmula. Muito difícil. Acompanhe a fórmula aqui, complicada. Direita em cima. Volta à direita. Em cima. Agora você repete isso. Vai até fazer. Direita em cima. Volta à direita. Em cima. Direita em cima. Volta à direita. Em cima. Direita em cima. Volta à direita. Em cima. Ô, garoto. Já fez. Aí. Se ligou? Girou aqui, ó. Esse centro. Tá vendo? Isso aqui é um centro. Parece canto, mas engano. É centro isso aqui, na verdade. Well done. Muito bem. Esse aqui agora. Adivinha qual é a técnica? Você é o cara mesmo. Exatamente a mesma. Posiciona aqui assim, ó. Direita em cima. Cima. Volta à direita. Direita em cima. Direita em cima. Volta à direita. Em cima. E vai à direita. Em cima. Volta à direita. Em cima. Direita. Em cima. Volta à direita. Em cima. E vai. E vai. E vai. E foi. Ah, garoto. Aí. Foi. E agora? Tudo girado. Trocar peças de canto. Trocar peças de canto. Você lembra da técnica? Da técnica marota aí? Pera aí. Primeiro. Eu tô perdido aqui. Me perdi aqui. Desculpe. Vamos tentar. Ah, aqui em cima. A face de cima. Não posso me perder. É aqui, ó. Ela vai por baixo. Essa aqui eu sei que ela tem que ir aqui embaixo. Então provavelmente as outras vão trocar entre si. Essa pequenininha tem que ir pra cá mesmo. Essas duas entre si. Então a gente faz assim, ó. Se liga. Se liga na parada. Se liga, rapaziada. Essa aqui é a parada. Eu vou fazer a troca e vou montar esse negócio. Passa, ó. Trago a esquerda. Ó. Olha o centro intacto. Trago a direita. Subo a esquerda. Subo a direita. Vamos de novo. Até trocar. Trago a esquerda. Trago a direita. Subo a esquerda. E subo a direita. Mais uma vez. Trago a esquerda. Trago a direita. Opa. Opa. Subo a esquerda. Opa. Subo a direita. Ih, garoto. Aí. Trocou todo mundo aí. Tá de bobeira. Aí, aí. Aí, agora aí. Deu ruim. Deu ruim aqui. Odeio quando cai esse caso, ó. Duas peças apenas de canto. Precisando ser giradas. Que bosta. Tá bom. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que eu posso fazer aqui? Coloca elas num eixo em que eu giro apenas uma delas. Quando eu girar apenas uma delas, vai ficar aqui favorável pra mim. Essas duas... Não. Eu não posso girar essas duas. Tem que trabalhar somente uma. É uma? Uma ou duas? Deixa eu ver aqui. Ah. Desse jeito. Vou acabar sempre trabalhando duas, né? E... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Essa... Não. Vou acabar girando essa daqui também. É, rapaz. Complicou aqui pra mim, hein? Complicou não aqui. Esse eixo aqui. Essa tá certa, essa tá certa. Essa daqui tá errada. Tem que trabalhar por esse eixo. Quando eu girar, essa aqui vai acertar essas duas erradas. Depois eu faço pra aquelas outras sozinhas que tá ali. Giro 3 de uma vez e termina a solução do puzzle, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Tá bom, então. Vamos lá, ó. Vai fazendo. Direita em cima. Opa, direita. Fórmula mais difícil. Em cima. Direita em cima. Volta direita em cima. De novo. Em cima. Volta direita em cima. Isso aqui é um bypass que eu tô fazendo. Direita em cima. Volta direita em cima. Direita em cima. Caramba, quase que eu dei pop. Volta direita em cima. Devagar, Thiago. Direita em cima. Volta direita. Volta direita em cima. Pronto. Muito bem, muito bem. Mais uma vez. Mais uma vez aqui pra acertar essa peça. Vamos lá. Direita em cima. Volta direita. Volta direita em cima. Em cima. Direita. Direita. Pronto. Em cima. E vamos continuando. Direita em cima. Volta direita. Em cima. Minha multa soou no bastante. Agora vai. Opa. Aí fiz a de baixo. Show de bola. Show! Agora essas três. Quando tem três, aí já facilita para caramba. Né? Quando tem três, com certeza, são no mesmo sentido. Aí é continuar repetindo até resolver, tá? Vamos lá. Essas três aqui agora. Ah, posso fazer por esse eixo aqui? Posso. Por esse grande aqui. Dá no mesmo. Então vamos. Aqui. É aqui. Direita em cima. Volta direita. Em cima. Continua. Até resolver. Em cima. Volta direita. Em cima. Mais uma vez. Direita. Em cima. Hum, hum. Volta direita. Em cima. Direita. Em cima. Volta direita. Em cima. De novo. Caraca. Em cima. Volta direita. Em cima. Direita. Em cima. Volta direita. Em cima. E aí? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Girou. Senhoras e senhores, está resolvido o Pyramix Ghost É isso aí, galera Essa foi a solve comentada do Pyramix Ghost Não se esqueça de clicar no botão de curtir Compartilhar com a galera lá no grupo de WhatsApp Nos grupos de cubo mágico Compartilha com a família E se você tem esse puzzle, tente também É um quebra-cabeça relativamente até divertido de resolver Só tem um problema da pop com certa facilidade Para remontar ele é muito difícil Você remontar as peças desse cara Outra coisa importante Eu acabei tendo que usar uma técnica alternativa Para resolver essas peças de câncer Vocês viram que peguei um caso crítico Em que tinha duas peças giradas Aí eu fiz um bypass Em vez de fazer uma técnica para acertar essas duas Virar quatro peças e acertar essas duas Junto com outras duas Mas aí eu acabei pulando para três Depois ficou mais três para serem giradas Aí terminei girando essas outras três Tá bom? Técnicas semelhantes ao do Scoob Ultimate É isso pessoal Um grande abraço Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo Valeu Técnicas semelhantes ao do Scoob Ultimate